Seguinte, eu vou montar o cubo e eu tô na minha escola, então se vocês ouvirem grito, é isso. E aqui tá o timer e a gente vai cronometrar, vou montar o tempo que eu monto o cubo. Três, dois, um, valeu. Ó, torcem pra mim nos comentários, eu queria ter uma torcida aqui, né? Eu tô na escola, então pra mim vocês tão ouvindo um monte de grito, mas é os dois da minha turma, beleza? E essa daqui é minha amiga, vem cá, Mari Nilson. Oi, gente. Seguinte na segunda camada. Gente, essa filha, ela ganhou tantas vezes do pialador nessa sala, mas tantas vezes que é incontável. Não, eu tava com o cubo pior, né? É isso, nossa, tô quase lá. Ela tá finalizando, gente. É, peraí, peraí. Acho que eu bato meu recorde. Mari, eu vou botar meu recorde. Mentira. Claro. Toma, meu Deus, vai. Gente, torce aí também. Bate, bate, bate. Cinquenta e nove. Bate. 58 segundos, bate. Ai, bate. Bate meu recorde, Felipe. Bate meu recorde, Felipe. Bate meu recorde, 58 segundos, Ana. Cinquenta e nove. Bate. Tchau. Tchau. Obrigado.